Levanta a mão com a bestinha da glória Levanta a mão pra tocar isso agora Hoje é a noite da sua vitória Levanta a mão com a bestinha da glória Levanta a mão com a bestinha da glória Entra na canção, entra no banco Entra no banco, entra nesse banco Entra no mistério Ora pelo teu filho, ora pelo teu marido Ora que Jó Bá vai me pegar Jó Bá vai me pegar A glória vai vestir A glória vai vestir A glória vai vestir A glória vai vestir Jó Bá vai te pegar A glória vai vestir O chão vai ceder Lá dentro da sua casa Jó Bá vai trabalhar A rebra vai quebrar A rebra vai quebrar Jó Bá vai trabalhar Vai fomegar, vai fomegar Ai vai te pegar Tem que se ligar, tem que se ligar Não adianta Não adianta se ligar e a igreja te liga Não adianta a igreja te liga Se liga, se liga, se liga Vai ligando, vai ligando Vai ligando, vai ligando O varão já desceu com a espada, o varão que errou já desceu Desceu pra guerrear, desceu pra beijar, desceu na terra, ele desceu pra guerrear Tá cortando o laço de morte aqui, ó, tá cortando a infernidade aqui, ó A minha cultura vai fechar Vou que gritar, vou que tá, vou que tá, vou que tá, vou que tá, vou que tá E a senhora tá ficando boa, Ricardo do Corinto Eu tô todo arrepiado de jogar nesse lugar, nesse lugar Abre a boca, professores aqui, time liberador Que, mas eu gostei, mas eu gostei, mas eu gostei, mas eu gostei E todo o seu ano vai perder a resistência aqui agora Vai perder a resistência agora, agora Abre a boca, professores aqui, ó O anebriás, que não pode parar O anebriás, que não pode parar O anebriás, que não pode parar Quem te lê voa, que foi o Senhor Gênesis Anemias tu não pode parar Anemias tu não pode parar Essa obra que eu estou não pode parar Não tem só barragem ou viagem, não tem simtir, você se deixará E tu não pode, tu não pode, tu não pode, tu não pode parar E você vai por mim e manda ela sai, é uma maya com a doge na manda ela sai É uma carruagem aqui nesse lugar, que ele se desligou Ela baliba Na fulta não mata feliz que você soca vai te derrubar Na fulta não mata grande Na fulta não mata grande Na fulta não mata de honrar Outra fulpeira com a fulta não pode matar Dotararmeia da botola, na fonteira que não dá conta não vai te matar Dotararmeia da botola, na fonteira que não dá conta não vai te matar Dotararmeia da botola, na fonteira que não dá conta não vai me matar Éša a correta o pão não vai, não vai, não vai me derrubar É, aí vai vem, vem f� Dannão é essa mouvement aí Quem fó, quem fó, vai, 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 vai Entra na marcha, entra na marcha É tudo na masha, 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 é Olha o barão, olha o barão aí Olha o barão, olha o barão, olha o barão aí Miguel desceu aqui Ele desceu, ele desceu, foi pra ferrejar Ele desceu, ele desceu, foi pra ferrejar Ele desceu, ele desceu, vai, seu mar Vai, vai, vai Miguel, 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 Miguel Miguel, Miguel, Rayder clicking Ele desceu praicher alunar Miguel desceu nesse lugar Miguel deア Sodder Silva Eligarcio, Eligarcio, Coraça que guia Esse é o meu DATADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD, na 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 iai a ya Essas são as boi coins das reis! Essa honra! Você vai poder, você vai poder, você vai poder pra você vencer É muito nada que não me chame, meu irmão É muito nada que não me chame, meu bem, meu Vai trabalhar, vai esperar, vai esperar, vai esperar Você vai poder, você vai poder, você vai poder, você vai poder Eu só vai poder, você vai poder Tá pegando fogo no banco Segura aí, baixinho Sentar com a mão no mato e vai pela moda agora Toma, 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 vai agora, vai, vai, vai